Por falar em chegada, o verão está chegando e com isso a procura nas academias ficou enorme. Está, né? Quem treina recebe o aumento de pessoas praticando atividade física e recebe muito bem, todo mundo de braços abertos. Será que adianta correr atrás do prejuízo, né? Essa história que a gente sempre comenta, faltando tanto pouco tempo assim para a estação mais movimentada do ano por aqui? Vamos ver, né? Menos de dois meses para o verão e tem muita gente que agora vai começar a correr atrás do prejuízo. Nas academias, novos alunos chegam buscando principalmente perder peso. E neste ano a procura voltou ainda mais intensa depois de verões mais restritos. No começo do verão, assim como no começo do ano, as pessoas buscam mais voltar, ficar em forma, vão estar mais expostas. O verão é uma fase onde isso acontece. E esse verão, acho que é o primeiro verão em que a gente apagou um pouco aquela memória da pandemia, que a gente tinha razões para ficar mais recluso. A corrida pelo corpo sarado no verão não deixa de ser um start para a prática de atividades físicas, pois o corpo humano precisa se movimentar para estar saudável. A gente precisa fazer força, né? A história da máquina do homem tem que fazer força. Mas tem uma coisa muito legal que veio também da pandemia, além da consciência de que você está bem, o corpo está bem, vai te trazer saúde, bem-estar. Mas esse start precisa ser feito com acompanhamento de um profissional qualificado, para que este início ou retomada nas atividades físicas aconteça sem lesões e que só traga benefícios. Eu não posso replicar um treino em mim, que sou ex-atleta, para um idoso que está com uma lesão no joelho, que tem uma doença crônica. Então a gente tem os princípios do treinamento, por exemplo, especificidade do treinamento, por exemplo, como é que eu vou dosar o volume e a intensidade desse treinamento. Eu preciso conhecer a pessoa, eu preciso saber fazer uma boa anamnese. Então nesse contexto que o Conselho Regional de Educação Física se preocupa em levar para a sociedade a importância de buscar profissionais habilitados, credenciados no Conselho, e que consigam fazer então essa orientação adequada para a sociedade, considerando a individualidade biológica da população. E que possa ficar como uma mudança de hábito, que se torne rotina, ajude a prevenir doenças, melhorando a qualidade de vida. Se movimentar é ótimo, mas é preciso considerar a saúde. E é nesse contexto que o Conselho Regional de Educação Física traz a preocupação de buscar profissionais para orientar isso. Então a gente tem aí modalidades como beat tênis, beat soccer, crossfit. Então isso a gente está eclodindo agora no verão, a gente percebe isso. Mas essas pessoas que vão praticar são as mesmas pessoas que estão com hipertensão, com diabetes, com dor no joelho, com dor na lombar. Então é preciso ter um cuidado especial com essas pessoas. Mas se o foco é estar com o corpo em dia para o verão, de nada adianta só se exercitar. É preciso cuidar também da alimentação. A alimentação é 70% do resultado. Então que tal, já que está começando a fazer atividade física, que tal começar a cuidar da alimentação, priorizar mais comida de verdade, alimentos mais leves, frutas, verduras, cereais integrais, grãos, sementes. Alimentos que sejam mais naturais possíveis. Luana explica ainda que os alimentos mais leves, integrais, devem compor o cardápio que deve ter frutas e legumes na composição. E que não deve ficar restrito só para perder peso para o verão. Devem ser colocados nas refeições diariamente, em todas as estações. Começa mudando a tua alimentação, com isso tu vai ficando mais estimulada, começa a se exercitar, vai elevando a tua vibração, a gente vai ficando mais feliz, vai aumentando a autoestima, o corpo vai mudando e a gente vai ficando muito mais feliz. Quando o ver já mudou a vida inteira, né? Boa, bom demais fazer exercício.